Essa faixa era o que que você pegou? Calma aí que eu vou ver agora. É um cinto que não está identificado. Defesa 2. Eu vou identificar aqui, mas tem mais coisa para identificar. Dá mais um de dano. Cinto defesa 2 com mais um de dano. Bota defesa 1. Acabou meu negócio de identificação. Eu tenho que ir lá na bruxa comprar mais. Tem que identificar uma armadura nível 14 e um arco nível 4. Calma aí rapidão que eu tenho que voltar lá. Peguei um aqui. Calma aí que eu já volto. Vou ter que vender uns bagulhos de novo. O que você pegou de bom aí? Eu peguei um escudo. Troquei o meu. O que você não precisa mais é de que nível de defesa? Acho que é 3. Sobrou mais. Faca de arremesso. Não quero. Tem mais alguma coisa para cá que a gente não viu ainda? Armadura de couro? Deixa eu ver. Fechou a porta. Fechou? Calma aí que eu abro outro daqui. Pera aí. Não sai daí não. Deixa eu abrir outro. E aí? Pode vir. Vambora. Peguei um barretezinho aqui. Vamos seguindo. Depois a gente volta. E tem um chefão aqui ó. Pronto. Pronto. Foi. Eu ganhei um cetro dourado. Se eu não for usar eu te passo. Caraca que galera. Matador nebuloso. Calma aí. Deixa eu ver as coisas que eu peguei aqui. Se tiver alguma coisa que eu puder te passar já. Tem uma armadura nível 14 de defesa. Cetro 612. Só que deixa eu ver. Ah esse aqui é melhor do que aquele que você me deu. Eu vou usar. Aquele que você me deu eu vou vender. É só isso. É que eu tô trocando umas paradas também. Tá. Tem um aqui vai prestar. Só pra vender mesmo. É não tem nível 3 né da caverna. Só nível 2 né. Já saiu delas? Não. Tô indo pro nível 1 agora. As escadinhas. E tem uma parte ali que a gente não foi. Pra cá. Tem alguma coisa aqui. O meu tá bugando direto. Aqui pra baixo a gente não foi ainda não. Tem mais coisa pra cá. Tá sentindo que vai ter muita coisa por aqui ainda. Eu não quero. Estou sobrecarregado. Arco eu não quero. E caramba. Quem ficou azul foi você. Eu fiquei também. Vamos matar logo esses bichos que estão tacando flecha. Quem está deixando a gente congelado? Passei de nível. Tem umas coisas aqui no chão que a gente tem que ligar. O diamante, esse aqui é bom pegar. O meu está cheio, vou botar uns pontos de habilidade aqui. Vou tomar essas poções aqui. E eu passei de nível. Vai dar para vender umas paradinhas lá. Esse aqui eu não consigo botar. O que você não consegue botar? Não consigo levar mais nada. Um negócio aqui do... falta de habilidade. Armadura 14, 14 eu vou vender. Opa, esse aqui é melhor do que o meu. Estou com um capacete nível 4 aqui, Elton. Deixa eu ver qual é o meu aqui. Eu é 6. Tá. Eu estou entupido aqui. Cheio de poção e... Calma aí que a gente já vai lá. Vamos voltar porque ainda tem uns lugarzinhos que a gente não foi. Pega a mina do portal da cidade. Peguei aqui. É, vamos sair da caverna. A gente pega aquele waypoint. Não precisa gastar portal. Calma aí que minha estamina está lá embaixo. Tem uma partezinha lá em cima que a gente não foi ainda. Aqui ó. Vou pegar o mal acabado aqui. Não consigo levar mais nada. Darda e adaga não precisa nem se preocupar. Ah, tem um mal acabado aqui revivendo ele. Pronto, daqui não tem nada que eu quero. Se você ainda tiver espaço, o meu aqui já não tem mais nada. Leva até encher porque as coisas pequenas você também pode vender e de repente né. Já ajuda. Caramba, tu já está lá em cima. Estou te esperando aqui na entrada. Vou ganhar uma graninha vendendo essas coisas. Não é muito não, mas dá para aumentar. Deixa eu ver. Acho que está aqui em cima. É, o waypoint está ali. É bom que dessa vez eu não precisei gastar identificação com nada. Chega um momento no jogo que ela faz de graça as identificações. Você consegue fazer também usando só a mana. Acho que você vai conseguir antes de mim né. Vou vender geral. Mais pedras preciosas. Cadê o lugar que eu não tô achando? Você passou por uma pontezinha? Não, você foi longe demais, só pode voltar. Você deve estar lá em cima já, não consigo nem te ver no mapa. Você consegue ver a Flávia? Pode descer, pode descer tudo. Você já tá me vendo? Já. É que eu entrei e você tava logo atrás de mim, pensei que você ia entrar também. Não é portal não, é waypoint. Vem pra cá, ó. É isso aqui. Aí você escolhe o acampamento e vai lá vender suas coisas. Tô te esperando aqui. Vou botar pra armar um XPzinho aqui. Apanhar muito pra aprender a jogar estranho. Ah, não apanhar tanto assim não. Já peguei a mãe já. Tchau, tchau.